Venho falar um pouco pra vocês hoje aqui o que é acessibilidade, já que nós estamos aí próximos de 200 dias para os Jogos Paralímpicos Rio 2016. A acessibilidade é você garantir o acesso à cultura, à informação, ao transporte, à informação, ao lazer, para as pessoas com deficiência. E como garantir esse acesso? Eliminando barreiras. Barreiras que nós encontramos na sociedade, que a sociedade impõe a essas pessoas. Como barreiras atitudinais, barreiras comunicacionais, barreiras no transporte, barreiras físicas, barreiras arquitetônicas. Então, quando você elimina a acessibilidade, você garante não apenas à pessoa com deficiência, mas a todas as pessoas, uma igualdade de oportunidade e melhoria de condição de vida. O governo tem trabalhado, por exemplo, nos aeroportos para garantir a acessibilidade com simulados, com vistorias feitas em aeroportos, para buscar uma melhoria na infraestrutura do aeroporto, com vistorias de itens, recursos de acessibilidade contidos nas leis, na legislação, nas normas brasileiras. Então, no turismo também, com guia turismo acessível, uma cartilha que nós lançamos para o passageiro, para um guia de bolso que será lançado em breve pelo Ministério do Turismo. Então, são várias ações que o governo tem realizado e isso vai ficar com um legado enorme para o país. As pessoas com deficiência nunca foram tão colocadas numa situação de equiparação de oportunidade tão grande como tem sido feito agora. Então, a acessibilidade é uma coisa muito importante e vai ficar para o país. As calçadas estão sendo melhoradas, os transportes estão sendo melhorados. Tudo isso vai ficar para o país, um legado enorme para o país. Então, se você tem interesse nesse tema, eu convido você a assistir a entrevista completa no NBR Entrevista.